Eu queria o tempo parar De novo lhe fazer minar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus lhe trazou Brinquedos, jibis, violão Espalhados por todo lugar Um dia a poeira Eu irei tirar O silêncio de não encontrar Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir E saudade sentir Estará sempre em meu coração Os dentinhos você vai trocar E roupas maiores usar O seu caminhar Vai pra longe levar Pois não posso impedir Seu querer Os dedinhos que acabam Me amar Coisas grandes Eu sei que farão Você não é meu É um presente de Deus E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir E saudade sentir Estará sempre em meu coração Pois quando partir Estará sempre em meu coração Amém Amém Amém